Caraca, Pedro, por que toda hora tu tem que vir nessa avenidinha chata, cara? Eu não vou ir mais. Porque eu quero decorar a nossa casa, eu quero comprar plantinhas, olha que bonito. Tu não comprou planta, por que tu vai comprar agora? Porque eu quero deixar a casa mais bonita do que já é. Ah, tá bom, Pedro. Matar galinha, 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 ai quebrou tudo. Para de matar galinha, para, Pedro. Que feio. Pega essa carne, tô. Não, não quero, caraca, eu só como assado, sai. Jé, você tem que pegar carne. Não, tá, olha só, Pedro, eu já te mostrei minha espada nova, tipo, ela, sei lá, ela ficou diferente. Cadê? Olha, ela faz isso aqui agora, olha, fica longe. Ai, ah! Olha. Ela não faz nada. Tu não tá vendo isso? Sério, tu não tá vendo o poder? Caraca, tá. Ah, vai te ferrar, Pedro. Olha isso, a espada muda e tu fica, tipo, de boa assim, ah, tá bom, diferentão. Vamos para casa, Pedro, não aguento mais tudo. Então, beleza, vamos. É, oi? Tá bom. Não tapa. O que ele deixa, oi para quem? Deu, toma. Masoquista. Oi, João. Vai dar oi para o João, cara. Vou bater ele, então. Esse João me deu, me vendeu comida estragada ontem, velho. Passei mal para caramba. Depois a gente mata ele. Não, não. Cara, tá louco? Não é porque uma pessoa te vende comida estragada que tem que matar ela. Ué, ela tentou matar a gente? Não, eles só fez a gente ter uma diarreia. Depois a gente faz a gente ter uma diarreia. Essa casa tá meio... Aberta, né? Tá meio velha, né? Não, é aberta, é aberta. Porque a porta tá aberta. Hum, que comida gostosa. Uhul, gente. Quem são vocês? Quem são vocês? Quem é você? É. É, quem são vocês? Tô comendo meu porco aqui. Vou bater esse moleque. O teu porco? Menininho, deixa eu ver a sua espada. Olha a minha espada. É bonita, né? Você tem uma espada? Você tem uma espada, né? Eu sei que tem uma espada. Sim, é. Essa aqui. Ai, meu Deus. É você. É bonita. Tá, mas o que você tá fazendo na minha casa, cara? Como assim? Tô comendo o porco. Tá, então tu pode entrar na minha casa assim de boa e comer o meu... Nosso porco. Ah, da próxima vez, sabe o que você faz? Deixa ele um pouquinho mais assado. Tá meio cru, mas tá bom, tá bom. Ah, meu Deus. É porque depois da próxima vez que eu vim aqui, aí tá bom, porco. Ah, vai ter próxima vez? Vai ter pra assaltar a gente mais uma vez. Não, é que assim, eu pretendo não voltar, entendeu? Mas se você não cooperar comigo, eu vou ter que voltar. Como assim não cooperar? O que você quer? É? Eu quero o olho do fim. Como assim? Pedro, como assim? Olho do fim, ué. Mandaram eu vir pegar o olho do fim. Vem cá, vem cá, vem cá. Pera aí, pera aí. Não sei se sabe não. Oi. O que esse cara é? Você conhece ele? Da escodinha? Não, eu não conheço ele. Nunca vi ele. Como é que ele sabe do olho, Pedro? Essa criança é meio louca. Tô meio preocupado. Não dá o olho. Não dá esse olho. Mas não pode dar. Não pode. A gente tem que guardar. Vai dar o olho. Ele vem pra treta, não é bate. Não vai bater numa criança, Pedro. Você é uma criança, você pode bater. Ele roubou nossa armadura. Não, eu tô pensando. Falei se é boa. Ó, você não bate em mim. Vê se é boa. Você não bate em mim. Caraca, a espada dele é diferente também, Pedro. Meu Deus. Não bate. Eu só vi na armadura. Eu sou do bem. Mentira. 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 Eu não sei quem tu é. E a gente não tem nenhum olho. Eu não sei o que tu tá falando. Você tem que parar de mentir. Não, não tenho, não. Aí, na sua mão. Isso aqui? Não, isso aqui é um feijão verde. Ah, capiço. Ai, desculpa. Não, 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 não. Eu preciso desse olho. Eu não posso ir embora sem ele. O Pedro tem um. Ó, é o seguinte. Eu vou pedir mais uma vez. Eu não vou te dar meu olho. Mas o Pedro pode dar o dele. Eu certeza que você não vai me dar? Eu vou te ter TNT. Para, pera. Ó, tu comendo um pouco. Sério, velho. Pelo pouquinho. Não exploda a casa. Se ele tivesse um pouquinho mais assado, eu não explodia. Sério? Mas ele tava meio... Eu posso esquentar ele. Não, agora eu não quero mais. Agora eu já tô irritado. Que? Estratecado? Esquitado! Bate nele, já. Ele está escovado! Eu tô malando com você. Eu tô irritado. Ele... É uma criança, Pedro. Eu não posso bater nele. Você também é uma criança. Bate nele. Não. Tá. Ah! Quer saber? Não, não. Eu morro em pé. Ah! Ah! Que que é o Pedro? Daqui. Não, eu tô atacando. Minha casa! O último aviso! Tô aqui em cima. Olha aqui pra mim. Gil! A minha casa! Cadê minha espada? Minha espada sumiu. Pegou minha espada, né, Pedro? Então de boa. Depois tu me devolve, tá? Sim, sim. Tá comigo. Ufa, ainda bem. O que ele tá fazendo aí? Eu vou pedir de novo. Você não vai me dar mesmo. Não! Não, eu não vou te dar um olho. Ai, Gil. Ele não explode mais. Tadinho da nossa casa. Da minha casa, né? Não, pera um minutinho. Ele vai explodir de novo. Ele é louco, Pedro. É panico. Não é uma criança, isso é um teponho. Eita, Gil. Olha aí. Nossa casa. Meu Deus do céu. Ele está funcionando, Pedro. Eu me fudei. A minha espada é fracona? Mas a minha espada solta raio, seu trouxa. Tchau. Isso vai ser volta. Eu vou voltar atrás desse olho. Eu sei que você é forte. Eu não vou ficar aqui vacilando. Ele vai dormir lá no céu. Eita. Olha aqui, para voando. Tchau. Ah, tchau. Seu trouxa. Eu vou botar fuma na tua casa também pra tu aprender. Ninguém sabe onde eu moro. Eu vou saber. Faz nada. E assa o porco direito. Criança folgada. Isso foi estranho, Pedro. É, minha sorte que eu sou muito rico. Caraca, Pedro. Mas a gente não tem mais casa, Pedro. Por isso que eu falei que eu sou rico. Eu vou comprar outra casa. Ah, obrigado. Olha. Pelo menos tem... Nossa, quanto item, Pedro. Nossa, já... Caraca. Ele destruiu. Ele não veio aqui embaixo. Ele zoou tudo. Olha aqui embaixo, Pedro. O que ele fez? Nossa. Eu não acredito que ele fez isso. E ele roubou tua armadura, Pedro. Ele roubou toda tua roupa. Sim, já. É, ele... Ai, aquele moleque. Caraca. E agora, Pedro? O que a gente vai fazer? Comprar outra casa. Cara... É o único jeito... A gente vai dormir na rua, tecnicamente. A gente não tem casa agora pra dormir de noite. Tudo é fechado de noite. É, vamos ter que dormir na rua, então. Sério? Tu não vai fazer de mendigo, Pedro. Olha, já. De príncipe pra mendigo. O que você mais quer? Eu prefiro que ele é ser um príncipe ainda. Ah, sim. Já sei o que eu vou fazer. Eu já sei o que eu vou fazer. O que? Afim. Eu tenho... Eu tenho uma lã aqui, ó. Então vem cá, Pedro. Vem cá. Vem cá. A gente dorme aqui embaixo hoje, ó. E eu durmo aqui na lã, ó. Eu dormo no chão. Então tá. Pode ser. Beleza. Dorme no chão? Aham. De boa? Então tá. Ah, Pedro. Ah, tô muito triste agora, cara. Mas enfim, vamos dormir. Porque a gente tem que achar uma casa amanhã. Sim, já. Adeus. Vou dormir. Adeus.